Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho, espero que vocês estejam bem também. Pessoal, eu tô aqui juntamente, aqui ó, ao meu lado aqui a sogrinha querida, Maria Helena. Aqui está aqui, ó, minha namorada aqui, Ju. Boa noite. Pessoal, a gente estamos aqui hoje na praça de Tanabi aqui, na praça da Matriz. Ao fundo que vocês podem ver, é a igreja aqui do centro, né, da cidade. Aí ó, nós estamos aqui na praça e hoje está uma noite agradável, maravilhosa por aqui. Você que conhece, de repente caiu de paraquedas aqui em nosso canal, se você conhece aqui Tanabi, deixa aí seu comentário abaixo desse vídeo aqui, aí a gente sempre possa aí mandar um forte abraço a todos vocês, que vocês possam deixar aí o nome da sua cidade e o nome de vocês, para que a gente aqui sempre possa aí mandar um abraço a vocês. Inclusive minha namorada está com alguns nomes aqui, aí a gente vai citar alguns nomes, e no decorrer dos vídeos, desse vídeo e de outros vídeos que a gente for estar fazendo aqui para vocês na praça, a gente vai estar citando outros nomes, beleza? Inclusive, para quem não sabe, o nosso canal tem muito vídeo de Feira Livre de Aparecida São Paulo. Aí esse aqui é o Juninho Plus e tem o Cia Plus, que é o Adilson, o meu irmão que também está gravando lá na Aparecida também, sempre para vocês. Inclusive eu sempre estava gravando lá, mas eu mudei para cá, né, inclusive a namorada mora para cá, minha princesa, então eu vim para cá. Mas sempre o meu irmão vai mandar vídeos para mim estar editando e estar postando para vocês, que vocês também possam aí acompanhar ele no canal. Beleza, pessoal? Vou estar agora aqui citando alguns nomes, uns pouquinhos, depois eu vou falando mais. Vou estar falando o primeiro nome aqui. Quero mandar um grande abraço aqui para o Lucian de Currais Novos, Rio Grande do Norte e para toda a galera aí, beleza? E também quero mandar aqui um forte abraço para José Maurício, Carlos Alberto Silva. Forte abraço, amigo. E, pessoal, como eu falei, no decorrer do vídeo vou citar mais para vocês, beleza? Agora eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês um pouco dessa praça maravilhosa, né? Eu vou dar uma caminhadinha por aqui para mostrar para vocês um pouco aqui da praça. E conforme vai indo, a gente vai gravar também em outras partes da cidade, como que vocês possam ver aí no vídeo. No nosso canal aí tem mais vídeos daqui da cidade lá para baixo. E conforme tem aqui também. A gente vai, aonde puder gravar, a gente vai estar gravando, beleza? Vou estar virando agora a câmera para vocês verem essa belíssima praça aqui, ó. Ó, bem bonita. Inclusive, que vocês podem ver aí, como não tem festa, não está tendo nada agora, o chafariz está até desligado aqui, ó. Ó, bem bonita, ó. Uma imagem belíssima para vocês, ó. Ó. Estou virando devagarzinho para vocês poderem ter uma visão melhor. Aí tem parquinho ali também, é uma brincadeirinha ali para as cançadas, né? A igreja aí, ó. Ó. Ela é enorme, ela. Para quem não sabe, também, está na Bia aqui. Como é costume da gente falar, então sempre vou falar para vocês. Aqui a cidade tem aí em torno de quase 26 mil habitantes, né? E também tem... Ela é perto aqui de noroeste paulista. Próximo? Isso. Próximo a São José do Rio Preto, como a namorada aqui falou. A minha querida. Ela conhece muito bem a cidade, pessoal. Então, eu só tenho a falar algumas coisas. Porque, claro que a gente sempre vai aprimorando para trazer novidades para vocês no canal aí, claro. Mas ela, como mora aqui, ela tem muitas novidades para falar. Que a cidade está se desenvolvendo dia após dia. Tem bastante empresa, bastante comércio, né? Lojas. É isso aí, ó. Que bonita. Luminária bonita. E vamos caminhando um pouquinho aí para a praça aí. Então, desde já, se vocês gostar do vídeo aí, peço que vocês curtam, compartilhem. Se inscrevam em nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Que vocês possam aí deixar seu comentário. Que a gente sempre vai ficar feliz aí com o comentário de vocês. E vamos caminhando. Aí tem balãozinhos, coisinha bonita pela praça aí. Bacana, né? A criançada que ama essas coisas. Olha só. Hoje está uma noite maravilhosa. Apesar que nesse momento a gente não está vendo... Não está vendo... Vamos ali naquela pontinha ali. A gente vai naquela pontinha ali. Nesse momento não está parecendo aquela... Aquela lua bonita. Senão ficaria até mais bonito para mostrar para vocês aí. Nesse momento está fechado o céu. Vamos dizer assim, né? Pessoal, não sei como é que vai ficar muito o vídeo aqui. Meu bastãozinho está dando umas... Está dando umas tremidinhas aqui. Mas isso aí. Espero que esteja ficando bem. Está dando umas tremidinhas. E vamos que vamos por aqui. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo. Vou estar encerrando para cá. Nesse momento. E vou estar iniciando mais um vídeo. Para não ficar muito longo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau para vocês. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau. Tchau.